Música Fala galera, bom dia Mais um vídeo aí pro canal Quero mandar um abração aí pra todos Obrigado a você que tá chegando agora Pessoal, os novos inscritos Que papai do céu possa abençoar todos vocês Compartilhem Divulguem o nosso canal aí pra todos Quero mandar um beijo pra todos os inscritos Beleza pessoal E eu vou mostrar aqui pra vocês Uns peixinhos aqui que a gente tá pegando Hoje é domingo Eu acho que já é umas 9 horas da manhã A gente acordando Vou ver se eu pego uns peixinhos aqui pra mostrar pra vocês Beleza galera Já botei aqui a isco Essa daqui Pra quem não conhece Como é teu nome? Manda um beijo pro pessoal Eita Olha o peixão que ela pegou O baby shark dela Cuidado papai Vamos lá Pegar o peixinho Aqui é rápido pessoal Olha aí ó Olha aí ó Eita Olha aí ó Põe na expectativa aí pessoal Eita Eita Olha que fofo Não tem isca melhor do que minhoca, viu, para pegar peixe. Cuidado. Esse aí é pequeno, viu, pessoal? Vamos correr atrás dos grandes. Vamos ver se a gente pega os grandes. Já peguei dois grandes. Eu já peguei dois grandes. O minhoca, no instante, pega com o minhoca. Eles veem que é uma beleza. É, meu amor. O primeiro peixe que eu tirei é o homem e furei. É esse! Ele já estava lá. Eita, isso aí é grande. Já estava lá o peixe, estava só esperando o robo para puxar. Já sabia que ele ia puxar. Tchau, peixinho! E olha, pessoal, como aqui tem muito peixe, vou botar a minhoca aqui agora. Bota a porpa, vê se... Vou botar a minhoca. É questão de segundo o peixe cai. Olha aí, olha. Você já pegou o peixinho, né? É, meu amor. Fica ligado aí, pessoal, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aê, Isabelle! Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Eu do pai Isabelle. Espera ainda. Olha o maneirinho. Vai, ele, tira. Aí, pessoal. Bem pequenininho. Eles estão pequenos, mas já, já a gente vai puxar um grande. É, ai, molhando. Mostra a nossa vista aí, ó. Mostra lá a galinha. A da... Deixa eu tirar o chão. Boa, Tala. Nossas cri... Pai, eu tenho que rebalar! Bom dia! Bom dia! E a patinha aí? E aí, gente, de novo. Olha aí, outro. Esse aqui é maior, pessoal. É maior. É maior. Deixa o papai dele. Papai, ele não está só tudo, viu? Viu, viu? Tchau, beijinho! Tchau, beijinho! Tchau, beijinho! Tchau, beijinho! Nossas criação! Olha aqui, gente! A galinha tá... A galinha tá chocou. Cadê a meninozinha? Cadê? Olha Vai sair o nenezinho, ué Vai sair os pintinhos, ué Beleza Aqui é o namorador Né Mostrar aqui, gente, o ovo do pato Ovo da pata, quer dizer? Olha ali, ué Que beleza Cinco ovos Ovo de pato E aqui é o novo mascotezinho O novo mascotezinho da gente Iê Quando ele chegou aqui Ele tava tão frágil De um jeito que ele não conseguia Ficar nem em pé Nem em pé Eu vinha colocar comida pra ele Ele saia desesperado Porque ele ainda não tinha conhecimento com a gente Aí ele fica meio assim ainda Porque ele não tem conhecimento com a gente Não ainda tá acostumado Aí ele fica correndo Se escondendo da gente Aí ele era tão frágil Que quando ele caía Ele não conseguia se levantar E olha já a diferença Que ele tá Tá com Ainda vai fazer o meizinho Que ele tá aqui E ele já tá bem Tá bem, graças a Deus Ele tá bem Já tá andando normal Tá bem direitinho Já pegou O peso já Tá pegando o peso Gente 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 Sala, vamos lá Tá aqui, gente Agora a velha tá aqui soltando o ovo Tá soltando o ovo Cuidado Porque ela é brava Né? Vai nascer o que, Isabelle? Aí Arruma de pitinho Olha Os pitinhozinhos Vai nascer Gente Vamos lá Mostrar os teus pitinhos Vamos lá Mostrar os pitinhos da Isabelle Quem é esses? É É O irmão de daqueles Olha Dois de pitinho Né? São irmãos São gêmeos Né, Isabelle? Aham Eles estão dentro de uma gaiola, gente São gêmeos Olha Olha aqui Eles ficam na gaiola Porque como eles ainda são muito pequenos Aí a gente mantém ele aqui Mas a gente solta ele pra Ele adora areia Tomar banho de areia Aí a gente deixa sempre ele preso aqui Quando der a gente solta Gente Olha Olha aqui Eita Cuidado pra não cair Eita É pica em mim também É Mas foi um dos maiores até agora Cadê os peixões grandes? Vamos ver Vamos ver aqui no Toma aí ela soltando Deixa ela soltada Vai Isabelle Joga Sai do meio ali Uhul Vai Bora ver se esse é grande Bora ver se esse agora vai ser grande Pega um grande Opa Por que você não senta Eita Os pequeninos estão mais com fome do que Os pequeninos estão mais com fome do que os grandes Pode furar aí Pois é Tá com medo Nenê Tchau Meu papai dá um beijo Que foi Nenê Baixou Ele deu um beijinho Um peixinho Por isso eu pego na mão E ela solta só com a minha mão Ela solta a minha mão Nem no peito O peixe deu uma mordida Foi O que acontece Isso mesmo Olha Olha O papai pega outro Vai vai Olha lá Olha Isabelle Olha Isabelle Olha 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 Isabelle Deixa eu tirar Deixa eu tirar Gente olha 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 o tamanho Que lindo Cadê o pitinho Oi gente Olha a mentira Olha o pezinho de palmeira Vai sair Vai sair uma nova folhinha aqui Gente olha Aqui é pé de De boldo Pra quem não conhece Eu ganhei esse pedaço Eu ganhei né Na verdade Aí eu plantei nesse jarrinho aqui Tá dando certo Tá evoluindo Eita Xiii Esse é grande Viu Olha o tamanho Do bruto Vai ele Esse deu valor Hein Eita Pesado Olha o rabo Do bicho Mais bonito Olha Rosa Tá gordo Ele Pézinho de limão Aonde tem Uma planta Sempre tem Mais de uma plantada Pé de limão E mastrões Não Hortelã Aqui é hortelã Na verdade Não é mastrões É hortelã Aí isso aqui Foi uma mudazinha Que a gente Pegou dali E tá dando certo Também Aí hoje a gente Acordou Amanheceu Com essa surpresa Aqui Olha Tomate Tomatezinho Olha Eita menino Que hoje tá Viu Olha a linha Hoje a pescaria tá boa Olha gente Tomatezinho Tomatezinho Dando aqui Olha Tomatezinho Olha Aqui é maior Aqui é hortelã Hortelã na mastrões Esse aqui é maestro Esse aqui é tomate Mas pede tomate Gente E esse daqui é o que? Pimentão Pimentão Pés de pimentão Tá vindo Tá vindo Gente Aqui é roseira Olha Aqui é o pezinho De De atimói Olha Esse E outro Também Esse pezinho aqui Ele tava lá Na outra casa Como a gente Como a gente Não tem muito tempo Pra ir lá Na outra casa Parei comigo Que passei Uns dias doente Mas quero dizer Que Tá tudo bem Quero Agradecer a todos Pela preocupação E quero mandar Um abraço A todos Quero dizer Que não foi nada Demais Um abração Aí a todos Se Deus quiser Tamo aí de volta Com mais vídeos Pra vocês Quero Quero mandar Um beijo Pra todo mundo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beleza pessoal? Compartilhe Deixe seu like E até o próximo vídeo A Isabela Quer falar pessoal Como sempre A gente vai guardar A minha aqui Porque A gente vai Pesadela Senão A gente vai Pesadela A minha aqui Nunca vai ter Pra você pegar Um peixe Agora dá um tchauzinho Tchau gente Tchau pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha o peixinho E aí Uuuuuh!